Os jogadores dos times de Poços de Caldas e também de Muzambinho passaram por preparação intensa para esta partida. A gente está treinando lá em Muzambinho para poder fazer uma semifinal boa aqui, com a equipe da casa que é Poços de Caldas, se Deus quiser chegar à final e tentar levar esse negócio de Muzambinho. Mas para chegar até esta etapa, os dois times tiveram de enfrentar bons adversários e por jogos difíceis. Então a gente treina bastante para isso e nós passamos por outras fases já do campeonato, fizemos jogos bons, fizemos jogos de 3x2 contra a Guaxupé, os demais foram todos 3x0. E conseguimos classificar primeiro da chave e trazer a final para a Poços de Caldas. A partida entre Poços de Caldas e Muzambinho começou tensa e com vantagem para os Poços Caldenses. É claro que a expectativa era vencer. Esperamos ganhar, jogos fáceis não tem nas finais, mas esperamos ganhar um resultado bom daqui. O que mais importou não é o time deles estar forte, foi o nosso time estar unido e um ajudando o outro, complementando. Conforme os jogos foram passando, a dificuldade parece que foi diminuindo, porque a união foi aumentando. E isso ajudou, por exemplo, contra o jogo de Alfenas, que foi o nosso jogo mais complicado. A gente ganhou os dois primeiros sete, perdeu um sete, depois a gente se uniu, juntou e ganhou o jogo. Agora, na semifinal contra Muzambinho, a gente espera que seja da mesma forma. Mesmo com a vantagem para os donos da casa, os jogadores de Muzambinho acreditavam na vitória. Ah, creio que sim. O Poço sempre é uma pedra no nosso caminho e aqui dentro do Poço não vai ser muito fácil. Vai ser difícil, porque o Poço é uma equipe respeitada, estamos aqui na casa deles, mas, na verdade de tudo, poder chegar lá e dar o máximo dos meninos aí. O torninho de vôlei da Lidarpe contou com a participação de jovens de até 17 anos de idade de oito cidades do sul de Minas Gerais. Chegaram até as semifinais os jogadores da cidade de Muzambinho, Poços de Caldas, Guaxupé e Pouso Alegre.